Eu Me Casei Eu Fui Passar Minha Lua de Mel Que Aliás Foi Lua de Péu Tirou Cabelo Que Não Era Dela Tirou Um Oio E Botou Na Janela Uma Oreia Num Puxão Rancou A Dentadura No Copo Botou O Braço Esquerdo Ela Também Tirou Quando Foi Tirar As Perna Eu Gritei Já Vou Maquiou Vou Nesse Casamento Nada Me Sobrou Maquiou Vou Desse Casamento Nada Me Sobrou Eu Me Casei Com A Joana Isso Faz Mais Ou Menos Uma Semana Juntos Passar Minha Lua de Mel Que Aliás Foi Lua de Péu No Hotel Do Seu Miguel Eu Me Casei Eu Me Casei Com A Joana Isso Faz Mais Ou Menos Uma Semana Eu Fui Passar Minha Lua de Mel E Aliás Foi Lua de Péu Tirou Cabelo Que Não Era Dela Tirou Um Oio E Botou Na Janela Uma Oreia Num Puxão Rancou A Dentadura No Copo Botou O Braço Esquerdo Ela Também Tirou Quando Foi Tirar As Perna Eu Gritei Já Vou Maquiou Vou Maquiou Vou Nesse Casamento Nada Me Sobrou Maquiou Vou Oh Nesse Casamento Nada Me Sobrou Minha Lua de Mel Minha Lua de Mel Que O Rush Armando Urra Que O Rush Veamos Loan Dada Dos